Então, com vocês agora, Alok, Simone e Cimária, faz barulho! Desculpa Cimária, mas essa galera aqui é muito mais importante Olha ele tomando cerveja na balada E uma mesa cheia de gatas E o coração vazio, tadinho Olha ele dando uma diturão Mas todo mundo sabe que o seu coração É mole e pertence a mim Tá aí, porque não consegue mais dormir direito Tá aí, tentando esquecer os meus beijos Paga de solteiro, beijo, mas quando chega em casa chora Ele chora, chora Quem tá feliz é Edirami Danilo Cedez Olha ele tomando cerveja na balada E uma mesa cheia de gatas E o coração vazio, tadinho Olha ele dando uma diturão Mas todo mundo sabe que o seu coração É mole e pertence a mim Tá aí, porque não consegue mais dormir direito Tá aí, tentando esquecer os meus beijos Paga de solteiro, beijo, mas quando chega em casa chora Ele chora Chora Quer amigos, mais uma vez Quem tá curtindo, joga a mão lá no céu Uhul Muito obrigado por essa sinergia incrível Eu queria mais uma vez ver todo mundo conectado aqui no show Vamos lá geral assim ó, por favor